Olá meus amigos o nosso vídeo da semana faz referência a esses comentários que você está vendo aqui embaixo eles dizem respeito às bitolas dos cabos de aterramento nas instalações elétricas mas antes de nós entrarmos no assunto do tópico de hoje eu peço a cada um de vocês que compartilhe esse vídeo de seu like se inscreva no canal e acione o sininho das notificações você vai ser informado sempre que houver postagem nova aqui no canal e certamente isso vai nos ajudar a manter a frequência das nossas postagens aqui na plataforma agora vamos ao que interessa nesse vídeo que você está vendo que também foi disponibilizado aqui embaixo na descrição desse nosso vídeo de hoje e no card aqui em cima nós fizemos referência às bitolas dos condutores que são utilizados nos aterramentos então por conta dos comentários do carlos henrique do robson do douglas e de granja isabral que é o codinome do nosso inscrito e aluno adonias nós vamos mostrar detalhadamente o que diz a norma nbr 5410 a respeito da bitola desses condutores nós sabemos que há formas de de calcular matematicamente a seção do condutor de aterramento quando nós levamos em conta alguns tipos de proteções que normalmente só aparecem em instalações industriais ou aparecem com mais frequência então como alternativa para esse método de cálculo nós temos a nossa disposição um outro item da norma que determina a seção do condutor de aterramento vale lembrar que essa tabela apesar de ser disponibilizada pela própria norma ela só deve ser utilizada se o condutor de aterramento se o condutor de aterramento for de material idêntico ao material dos condutores faz e se em algum momento a aplicação dessa tabela levar as sessões que não são padronizadas nós devemos escolher a seção de condutores padronizada mais próxima do valor que nós encontramos então vamos a alguns exemplos práticos e veja nessa primeira gravura que o cabo de aterramento é de quatro milímetros quadrados na segunda gravura ele já passou a ser de dez milímetros quadrados e na terceira gravura ele é de dezesseis milímetros quadrados isso está correto sim está correto veja o que a norma diz na tabela 58 ela diz que se a seção dos seus condutores faz for menor ou igual a 16 milímetros quadrados a sessão do seu condutor de aterramento deve ser igual a sessão dos seus condutores faz isso você pode constatar aí como está sendo mostrado veja agora essa outra situação o fio de aterramento ele agora é diferente de do fio fase na primeira gravura a fase é de 25 milímetros quadrados e o aterramento é de 16 milímetros quadrados e na segunda gravura as fases são de 35 milímetros quadrados e esse mesmo aterramento também é de 16 milímetros quadrados também é de 16 milímetros quadrados isso está correto sim está correto veja porque na tabela que a norma apresenta ela diz que se a sessão dos condutores faz for maior que 16 milímetros quadrados ou menor ou igual a 35 milímetros quadrados a bitola do seu condutor de aterramento será de 16 milímetros quadrados os exemplos que foram mostrados se enquadram nessa situação e tem o aterramento e tem o aterramento de 16 milímetros quadrados veja agora esses outros dois exemplos na primeira gravura o condutor fase é de 50 milímetros quadrados e o aterramento é de 25 milímetros quadrados na segunda gravura os condutores fase são 95 milímetros quadrados e o condutor de aterramento tem uma sessão de 50 milímetros quadrados isso também está de acordo com a norma sim está veja qual é a orientação da norma nessa mesma tabela que nós já mostramos para vocês ela diz que se a sessão dos condutores fase forem maiores do que 35 milímetros quadrados o seu condutor de aterramento será a metade da sessão dos condutores fase a sessão do fase dividida por 2 no caso da sessão de 95 milímetros quadrados a sessão do cabo de aterramento seria 47,5 milímetros quadrados como essa sessão não é uma sessão padronizada ela não existe então nós usamos a próxima sessão padronizada 50 milímetros quadrados como a própria norma recomenda então vamos ver agora cada um dos comentários e responder de acordo com o que nós acabamos de mostrar para vocês o robson ele afirma que os fios de alimentação da sua instalação são de 10 milímetros quadrados robson você viu que até 16 milímetros quadrados o fio de aterramento deve acompanhar a mesma bitola dos fios fase então pode sim o adonias ele perguntou se tendo as fases de 10 milímetros quadrados posso usar o aterramento de 5 milímetros quadrados adonias não pode o seu aterramento deverá ser de 10 milímetros quadrados pelo mesmo motivo anterior que nós acabamos de citar o cabo de aterramento só é a metade da sessão do condutor fase se a bitola das fases for maior do que 35 milímetros quadrados o carlos henrique ele questionou se o fio de aterramento deve ter a mesma bitola a mesma bitola da fase e do neutro Henrique normalmente em instalações residenciais a bitola do fio neutro segue a mesma bitola do fio fase então até 16 milímetros quadrados você pode sim o aterramento deve ter a mesma bitola dos fios fase acima disso a bitola do fio de aterramento pode ser diferente como já foi mostrado lá no início do vídeo e por fim o Douglas pergunta qual o diâmetro do cabo de aterramento nós acabamos de ver que se as fases tiverem sessão até 16 milímetros quadrados o fio de aterramento acompanha a bitola das fases quando as fases são maiores que 16 milímetros quadrados e menores do que 35 milímetros quadrados o cabo de aterramento deve ser 16 milímetros quadrados se as fases tiverem bitola superior a 35 milímetros quadrados a bitola do aterramento será igual a bitola do fio fase dividido por 2 simples assim mas se você ainda tem alguma dúvida deixe o seu comentário aqui embaixo ou a sua sugestão para o nosso próximo vídeo da semana um forte abraço a todos e até lá tchau